Você conhece a Hayley Williams e a sua turminha do barulho? O Mídia Rock de hoje é sobre o Paramore A pronúncia correta é Paramore Só que eu não vou conseguir falar o vídeo inteiro desse jeito, então é Paramore mesmo, né? Vou começar falando da Hayley Williams, que é a líder e vocalista do grupo Ela começou a cantar bem novinha na igreja Inclusive a moça teve aulas de canto com um famoso treinador vocal chamado Brett Manning Que ele já teve como suas alunas Miley Cyrus e Taylor Swift Um ano antes do Paramore nascer, em 2003, a Hayley Williams assinou como carreira solo Com uma gravadora muito famosa dos Estados Unidos Mas de início, o selo queria lançar a Hayley como uma cantora pop Mas ela bateu o pé lá, resistiu e insistiu E disse que queria tocar rock alternativo com uma banda de apoio Em 2005, já com a banda formada, o Paramore lançou seu primeiro álbum All We Know Is Falling, pela gravadora Fueled by Raman E foi desse CD que saiu os hits Pressure E Emergency As letras desse disco foram escritas aí pela Hayley Williams e o guitarrista Josh Farro Que olha, mais pra frente eu vou contar uma treta pesada que rolou entre os dois Já foi nesse primeiro álbum que a banda começou a se desfazer O baixista Jeremy Davis deixou a banda bem no processo de gravação do disco Inclusive a capa do CD, que é um sofá vermelho vazio Tem como referência a ausência do cara na banda O segundo disco do Paramore, de 2007, saiu com os singles Misery Business E That's What You Get Um ano mais tarde, o Paramore entrou pra trilha sonora do filme Crepúsculo com a música Decode Detalhe que a Hayley Williams era uma grande fã do livro Ela contou numa entrevista que começou a ler o primeiro livro da saga Logo quando começou a fazer a composição junto com o Josh Farro Ela falou que gostou bastante da música que escreveu Porque achava a música muito sombria e combinava com o filme O CD Brand New Eyes chegou em 2009 com a música Ignorance E a baladinha romântica The Only Exception Esse foi o último álbum gravado com os irmãos Josh e Zach Farro juntos E é daí que vem aquela treta que eu tinha mencionado anteriormente O guitarrista Josh e o baterista Zach Farro, eles conheceram a Hayley Williams lá do tempo de escola A banda foi formada quando eles eram bem novos E aí eles passaram bastante tempo na estrada juntos E você sabe né, bastante tempo de convivência gera algumas tretas Em 2010 os irmãos Farro deixaram oficialmente o Paramore E o guitarrista Josh Farro, que é o irmão mais velho Contou em seu blog pessoal que a banda era um produto manufaturado de uma grande gravadora E ainda acusou a Hayley Williams de tratar a banda como se fosse uma banda de apoio dela E sem os integrantes principais que praticamente fundaram a banda A Hayley Williams decidiu continuar a parada por conta própria E então lançou o disco alto intitulado em 2013 como um power trio mesmo E foi desse CD que saiu Anand Fun E Still Into You A briga entre os irmãos Farro chegou ao fim em 2016 Mas só com o baterista Zach Farro Ele voltou pra banda e junto com o Paramore lançou o último disco deles Que é o After Lauder Esse CD causou uma grande polêmica entre os fãs antigos do Paramore Porque eles mudaram bastante o estilo musical As raízes emo e pop punk que existiam no começo da banda lá em 12 anos atrás Fomos deixando de existir com o tempo Mas é que esse disco mostrou o Paramore como uma banda de indie pop, new wave e outras referências E o primeiro hit do CD foi Hard Times Outra música que também fez sucesso foi Fake Happy Mas se tem uma coisa que os fãs das antigas do Paramore não tem como reclamar desse CD São as letras Porque elas são bem tristes Então ao menos nas letras o Paramore continua sendo aquela banda emo lá de 2004 Mas musicalmente não mais Valeu por assistir mais um vídeo do MediaRock Se você gostou se inscreve aí no canal, ajuda a gente vai Aperta a parada aí do sininho Porque toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar Segue a gente no Instagram também Instagram.com.br E tem também umas playlists Se você quiser seguir eu vou deixar o link aí embaixo Que é Inverno Emo Pra você ouvir quando tiver muito frio Ou se tiver chovendo Mas se também não tiver acontecendo nada dessas duas coisas você pode ouvir Tem emo acústico e tem umas outras Eu vou deixar o link, segue lá também no Spotify Então até uma próxima